Ae, o bagulho vai ficar doidão certo, quero a mesma sintonia e a mesma vibe Cola pra cá, meu mano Daishin, e cola pra cá, meu parceiro Sofinha Cadê o Daishin? Tá perto? Daishin? Tá na casa, né? Mas caralho, cadê ele? Levanta a mão só pra não estiver, brother Ali, ó, ali, ó, tá chegando É isso, é isso Peraí, já pega, mas pega ainda E aí, essa água é o esquema que ela não tá gelada, mano, deixa ela aqui, por favor, briga Mano, de verdade, quando nós começamos esse bagulho aqui Nós imaginávamos essa fita, mas de verdade, o bagulho hoje tá lindo, mano, tá lotado Vamos emanar coisas boas, caralho Levanta a mão pro alto aí, que nós não saímos de casa à toa, certo? É isso Sofia versus Daishin O mano Stain pode puxar aquele grito? Pode, o parceiro aqui pediu, ó Cadê o Stain? Demorou? É isso Cola pra cá, Stain É Stain, encosta O brabo Aê, família Tá tudo sintonizado? É isso Boa noite aí, rapaziada Eu vou tá puxando o grito Quem não vir nesse grito tá fechando com fascista e com racista, demorou? É assim, ó Já, ó Já, ó Ó Batalha dos estudantes, a mais brava da pista Foco na batalha, fogo no racista Batalha dos estudantes, a mais brava da pista Foco na batalha, fogo no racista Uou, uou, uou Batalha dos estudantes, caralha É assim, é assim, é assim Bom, 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 lá Boa noite, batalha dos estudantes Boa noite, ó Esse jeito, ó Esse jeito, ó Riva Eu pedi pra começar Não interessa É votar troféu, o nego Você não me estressa E você sabe muito bem o que eu faço Nesse passo eu faço Passa meu passo, amarra o cadarço E é isso O que eu tô fazendo Você sabe muito bem que aqui hoje eu tô desenvolvendo É tipo da chutiha Eu mato meu campo Pro um pro maior Você sabe que cê passa veneno, mano Então espera, nego Você sabe Que eu Por isso que eu vou te bater E não adianta Você sabe bem Que eu Por isso que eu faço R.A.B. É tipo Naruto, nego Se cê puxei Por isso que eu faço Nego, eu vou arrancar seu siso É porque eu não sei Pra ser mais tão gai Se meu tivis vier no chão Eu vou ganhar a guerra sozinho Você vai ganhar a guerra sozinho Mas cê não tá no crescimento Agora eu explico Por que que esse MC Hoje cai no esquecimento É que honestamente eu já digo que agora Eu tenho o dobro de tempo Essa geração que tenta fazer esse slow É o dobro de talento Por isso agora eu te encerro aqui na sua casa Você percebe que é fraco Tudo isso que você faz parceiro Com certeza que eu também faço Você falou de Naruto Eu não entendo Hoje eu viro fã tutora Fala de anime que tem a história É tipo One Piece Eu sou navegadora É isso Vamos lá Autoconsciente Pra um só Barulhos, barulhos Pra quem gostou das rimas Do Daixin Diferentemente Caldeirão Barulhos, barulhos Pra quem gostou das rimas Da Sofia Sofia 1 a 0 E tudo que vai Volta Vem no grito família Vem no grito E aí O que que há Ela te atacou Você vai deixar E aí O que que há Ela te atacou Você vai deixar Viver no ô Ô Ô Você Caralho Eu tô de caralho Eu tô de caralho Pô, 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 pô Rá Só pra encaixar na pontagem Boa noite estudante Frispa de 3, 2, 1 E lá E é por isso que agora eu te falo Uma fita Você sabe que a Sofia aceita Na verdade não importa a sua resposta Hoje você olha e você me respeita Até porque você acha que seu personagem Verdade seja dita Isso é versão brasileira do freestyle feminino Maldita favorita então Será que agora você sabe que você é insuportável na rima Tudo que eu faço agora é pra olhar pra sina E passar minha autoestima E é por isso que eu digo que na minha frente Você treme, você é um bosta Na moral, do jeito que as coisas estão Você tem que ser muito bom de resposta Muito legal o que cê falou Você tá entendendo o que eu parei Sabe o dasho te escutou Por isso que eu vou ter que te bater E cê vai tomar resposta Tipo o americano Essa menina malvada Menina malvada fica na minha bota É nossa diferença Sabe como que eu faço a batida Cê não tá entendendo Por isso que eu me espanco Sabe minha história é cumprida Eu quero juntar uniões contra você Por isso eu voto pro banco Menina é tipo a One Piece E a Nami que tá no meu bando E você sabe como que eu vou te explicar Isso que eu faço freestyle E você sabe muito bem que eu faço Por isso cê entende o detalhe Só que aqui eu vou ter que bater no bagulho Você sabe que é a parada Só que Nami pode vir com o bastão Que eu sou tipo zoro e eu tô triste espada Terceiro! 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 Terceiro round na casa É isso, certo? Terceiro! 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 Ter A hiena vai correr, vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? E quando os pássaros cantar, as grades vai derrecer Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? Primeiro, oh, 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 oh Olha só, como você vem se contradizer Com esse grito que você acabou de fazer Eu acho que aqui tá se perdendo Pediu pra eu atacar, nem começou E a hiena tá correndo É isso que aqui eu tô entendendo É quatro mais na outra Pode treinar Suave, suave, suave Vem na contagem, ó 3, 2, 1, viva! Eu tipo hiena ou leão que na sessão Eu até puxei o grito pra matar esse vacilão Você tem que eu vou ter que bater E eu vou isso explicar Não adianta você tá presa e você não sabe mastigar É, mas eu sei mastigar e sei cuspe fora Por isso que agora é tua hora de ir embora Eu sei pisar em cima, mas eu não sou um bosta O leão é meu amigo e é sem faca, dá nas costas Eu entendi, por isso que eu faço aqui Você tá me entendendo que agora eu sou do MC Você vai cuspe fora aqui na batida Só que felino que é felino se contenta com carniça Eu não me contento com a carniça Até porque meu parceiro é a forma que eu sempre rimo Você tem que entender, não me contento com carniça Eu pego a mais qualidade porque eu tenho meus caninos Muito foda, muito foda, pode vá Não adianta seu canino e não sabe usar Essa daqui é a diferença na batida Aí você cuspeu eu fora, por isso que eu te fiz em cima Você pisou em cima, mas eu não sou inseto Você tem que entender que eu falo meu dialeto Até porque na batalha é aqui que você é língua Sei usar os caninos e venha da ponta da língua Você não é um verme, só que eu sou tipo o Vegeta, né? Você tá entendendo que você fica aqui no meu pé Um salve pro Dereck, bloco num palpito Você não é o... você é outro verme maldito Calminha aí, Caldeirão, numa humildade É isso, é sincero, certo? E é isso, formem de rimas, rapaziada Barulhos e mão pra cima pra quem cute as rimas da Sofia Diferentemente, Caldeirão Barulhos, barulhos pra quem gostou das rimas do Daixin Claro, evidente por vocês Vem na mãozinha quem me sequer mão, certo? Levanta só uma mão e segura pra quem gostou das rimas da Sofia, Caldeirão A gente vai olhar aqui, peraí, calmou É isso aqui atrás, Peixão, ó É isso, pode abaixar Levanta uma mão só pra quem cute as rimas da Daixin, certo? É isso Sofiar nitidamente, certo? Muitos barulhos aí, puj... Muitos barulhos aí, peraí, caldeirão